Oi gente, boa noite, mais de seis horas agora. Agradecer a Campus Pari pela oportunidade de estar aqui e vocês também, de estarem aqui discutindo sobre como a gente pode criar um país mais inovador. Bom, primeiro eu vou falar de quem eu sou, XTEC, a XTEC é um movimento, é um projeto que visa fortalecer a presença das mulheres na tecnologia e como que o empreendedorismo pode transformar o nosso país, ainda mais esse ano que a gente está falando tanto sobre esse assunto, sobre as eleições, como que a gente pode tornar o nosso Brasil mais inovador. Meu nome é Ciranda, eu gosto de falar que Ciranda é uma música, é uma dança e principalmente por causa da dança, porque, não sei se vocês sabem, a Ciranda tem um número ilimitado de participantes e pode ser, não tem restão de raça, de idade, então assim, para mim é muito representativo isso, eu como ativista, porque a gente quer sempre estar conscientizando as pessoas sobre o que a gente está trabalhando, qual que é o projeto, qual que é a nossa causa e sem restrição, e não tem restrição de número de participantes também não, depois que ele cria uma roda grande, cria uma roda pequena no meio e isso que é dançar Ciranda. Por que eu estou aqui? Porque eu resolvi sair da minha zona de conforto, assim, eu sou da área de comunicação, eu tive uma ideia de startup, né, em 2010, eu levei seis anos para dar o primeiro passo, por quê? Porque eu não tinha ninguém que eu conhecia que trabalhava com isso, na minha cabeça era uma coisa difícil, eu tinha que saber programar, eu tinha a ideia também que programadora é sempre homem, a tecnologia é uma coisa, né, mais um lugar de menino, então assim, eu levei seis anos para tirar a ideia do papel, então trabalhei com marketing, serviços, eu tive a ideia do marketplace de farmácias e aí eu fui para o mercado, então fui buscar capacitação, né, então eu fui para lá no DCC da Federal, lá em Belo Horizonte, de 60 alunos só tinha nove que eram mulheres, todos os meetups de tecnologia que eu ia, e aqui mesmo na campo vocês podem ver que a maioria é de homens, tinha 10% de mulheres, eu participei de um programa de pré-aceleração para entender metodologia de startup, modelagem de negócios, de 43 startups só tinham cinco que eram fundadas por mulheres, então dessa dor eu criei o meu projeto e a X-Tech hoje, ela é o meu principal, né, ela é o meu projeto, ela é aonde eu empreendo e eu vou falar um pouco dela para vocês durante a palestra. O que a gente fez mais de representativo ano passado foi a X-Tech Conference, que a gente fez um evento de três dias com 28 atividades e 44 palestrantes, 41 mulheres e ano passado foi um dos maiores eventos para mulheres na tecnologia do Brasil. E quando a gente fala de um país mais inovador, né, o que que a gente está fazendo para o Brasil ser mais inovador? E o Brasil é tão grande, a gente começa a ver Brasil, números, né, eu fiquei muito feliz de estar vindo aqui na Campus Party, a primeira do norte, porque eu nunca tinha vindo no norte, é, então assim, a gente não conhece o Brasil, nós brasileiros não conhecemos, o Brasil é muito grande e quando a gente fica falando, ai, por um Brasil fica muito longe, né, a gente vê número, a gente vê porcentagens, então vamos falar de uma cultura mais inovadora? Como a gente pode ter uma cultura mais inovadora no Brasil? Né, como que a gente sai daqueles números e traz para perto da gente as atitudes? Porque a cultura empreendedora, não sei se vocês sabem, pelo menos assim, mundialmente o Brasil está lá embaixo no ranking de empreendedorismo, isso é muito sério, então a gente tem, sim, dados, né, igual, sobre pequenos e médias empresas, microempreendedor, pequeno empreendedor, só que cultura, gente, é tudo sobre pessoas, então quando a gente fala de cultura, vamos trazer ela para bem pertinho da gente, qual que é a nossa cultura? Nós somos produtos da cultura e a gente estar junto pensando como que a nossa família, como que a nossa escola, como a nossa universidade, a nossa cidade, o nosso estado, cria a nossa cultura. O Brasil hoje, se a gente for falar de diversidade no mundo, nós somos um dos países que tem mais potencial para ser inovador, por quê? Porque a gente tem diversidade, a gente vive diversidade. Então, não vamos falar de número, não vamos falar de gráfico, nem de mapa, vamos falar sobre a gente mesmo, que o Brasil somos nós. Então, como eu posso inovar, como eu posso transformar? E aí a pergunta fica pertinho da gente. E aí, aquela pergunta grande lá, por um Brasil mais inovador, ela se transforma, como eu posso ser mais inovador? Primeiro, primeira coisa, mais importante, eu acho, a gente ter um sonho, otimismo e propósito. A gente sempre está pensando na ideia do que a gente vai trabalhar, sempre pensando no dinheiro. E isso hoje, a gente tem uma saída para isso. E o que seria? Empreendedorismo social. No empreendedorismo social, os negócios são lucrativos, mas eles visam buscar soluções para a sociedade. Então, tem essa frase que eu gosto muito, entre ganhar dinheiro e mudar o mundo. Por que a gente não escolhe os dois? E agora eu vou dar três exemplos de pessoas que estão pensando assim. Essa é uma startup de Belo Horizonte. Qual que é o propósito da Priscila Gama? O propósito é segurança pessoal feminina. Então, o que a Malalai se propõe a fazer? É um aplicativo que mostra os pontos positivos e negativos das rotas e avisa sobre a localização de funcionamento de... O comércio está aberto, essa rota está mais segura, tem um poste que está sem luz. Para quê? Para ajudar as mulheres a se sentirem mais seguras quando elas estão andando na rua. E também tem um dispositivo, que é o Anel, que aí, caso seja necessário, ele pode ser acionado para pedir ajuda. Então, é um negócio que visa resolver um problema social de violência. Ana da Mata. O que é a Linkare? Qual que é o propósito da Linkare? A Linkare, o propósito dela é cuidar da segurança dos idosos. Cuidar dos idosos e da segurança deles. Como? É uma pulseira, ela monitora a saúde, monitora batimento cardíaco, pressão arterial, monitora a queda, melhorar a qualidade de vida dos idosos, principalmente daqueles que moram sozinhos. Então, se o idoso tem uma queda, pode ser avisado no aplicativo do familiar que está acontecendo algum problema. Então, ela visa melhorar a qualidade de vida dos idosos. É um negócio de impacto social. A Residual. Qual que é o propósito? Cuidar do lixo do mundo. Então, é um aplicativo também, é um software, quer dizer, de gestão inteligente de empresas que coletam para fazer a coleta de lixo. E são essas empresas geradoras de resíduos, eles começaram coletando óleo. óleo de cozinha mesmo. Bom, também é um negócio de impacto social, cuidar do lixo do mundo. Então, vocês veem, vocês podem escolher as duas coisas. Resolver um problema social e ter um negócio lucrativo. Bom, então a pergunta é como a gente, como nós podemos inovar a nossa própria visão sobre a gente mesmo. Gente, otimismo é essencial. Sempre vai ter a pessoa que vai falar, ah, isso é muito difícil. Nossa, você está tentando uma coisa assim. Várias pessoas tentaram. Por que você acha que você vai resolver? Gente, o pessimista é aquele cara que fica sentado dando opinião nas ideias das pessoas. Então, é muito mais fácil, gasta muito menos energia, ser pessimista. Então, para empreender em qualquer setor, não só de impacto social, tem que ser otimista. Fuja daquelas pessoas que falam com você que vai dar errado. Ah, vai dar errado, é difícil. Ó, tem que tampar o ouvido. Bom, malandro brasileiro. Visão que a gente tem da gente mesmo, né? Sempre retratado na literatura. Aí o Walt Disney fez o favor de, em 1943, criar o José Carioca, né? Então, bom vivant, cheio de ginga, não adapta a emprego formal, vive de bico. O meu avô trabalhou 60 anos na vida dele. Ele foi um dos primeiros contadores de Belo Horizonte. O CRZ dele era antes de 100, acho que era 98. Ele nunca foi o José Carioca. A gente tem que tampar o ouvido para essas pessoas que querem criar sempre a cultura do brasileiro. Ah, o brasileiro é esperto, ah, o brasileiro não sei o quê. Eu não sou, meu avô não é, meu pai não é. Então, para mim, isso é só uma tentativa de deixar a gente sempre pessimista, a gente sempre achando que não vai mudar nada. A gente viu agora na greve dos caminhoneiros o que aconteceu. Todo mundo falando mal do brasileiro. Aí fala, ah, porque fulano foi lá no supermercado e comprou, estocou arroz. Ah, não sei o quê, não sei o quê. Ninguém mostrou quantas pessoas, eu tinha pessoas que eu conheço, que foram nas estradas levar suprimentos para os caminhoneiros. Então, ninguém fala da nossa parte boa. Não sei se vocês viram a palestra ontem da Sharon, quem viu. Só falam mal da África, só falam mal do Brasil. A gente tem que parar com isso e começa da gente mesmo. E a gente não é o robô, né, gente? Eu gosto de usar o exemplo do Now, porque ele dança, canta, quase assim, dança, canta, representa, né, conversa. A gente não é robô, a gente tem que ter pensamento crítico. A gente não tem que ser manipulado pelas coisas que a gente ouve. A gente tem que ter pensamento crítico das coisas que acontecem ao nosso redor. Desconfiem de perfis, né, no Instagram, Facebook, etc., mídia social. Graças a Deus, agora, a gente está tendo uma campanha aí de conscientização, de fake news. Por quê? Porque é importante que a gente saiba que existe muito interesse por trás. E a gente tem que ter o pensamento crítico para andar para frente. A Taciana é uma estudante brasileira. Ela apresentou lá em Harvard. Ano passado, na Brasil Conference. E eu acho o depoimento dela, assim, muito bacana. Vou passar esse vídeo para vocês, porque me marcou muito. Meu nome é Tassiana Pereira, eu tenho 22 anos e eu estou no último ano de bioengenharia do Harvard College. Meu nome é Tassiana Pereira, eu tenho 22 anos e eu estou no último ano de bioengenharia do Harvard College. É uma satisfação enorme estar aqui falando com vocês como a co-presidente da Brasil Conference de 2017. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a todos vocês por terem aceitado e tomado a nossa missão de vir aqui e conversar com pessoas que vocês concordam e que vocês discordam. Foi pensando em discordar que a gente decidiu criar esse tema para a Brasil Conference desse ano. Hoje em dia, pessoas de opiniões diferentes não conversam, elas se ofendem. Mas hoje, eu quero falar sobre um assunto que muitos concordam. A importância do desenvolvimento científico. A pesquisa científica leva à cura de doenças e aumenta a qualidade de vida. Porém, apesar de concordarem, poucos falam sobre isso no Brasil. Tivemos pela primeira vez na história dessa conferência um painel sobre pesquisa. Tivemos pela primeira vez na história desse país o medalhista Fields, o Arthur Avila. Nunca tivemos um prêmio Nobel. Mas no Brasil, a gente tem cientistas brilhantes que não conseguem desenvolver patentes nem fazer publicações por causa de falta de investimento. O que é muito diferente em países que valorizam nossa área. Aqui em Harvard, eu trabalho com engenharia de tecidos e biomateriais desenvolvendo uma cura para o câncer. Obrigada. E eu tenho todos os recursos que eu preciso de células a máquinas de centenas de milhares de dólares para conduzir meus experimentos. Esse ano, vou fazer minha primeira publicação. Mas esse é apenas o primeiro passo para as ambições que eu tenho nesse campo. Além de ser ministra da Ciência e Tecnologia da Tabata quando ela foi presidente. Eu quero engenhar órgãos para acabar com a lista de transplantes. A fila de transplantes. Eu sou brasileira. Todos nós já ouvimos alguém dizer tinha que ser brasileiro quando algo dá errado. Hoje, eu quero desafiar vocês e a mim seja investindo ou desenvolvendo a mudar o sentido dessa frase. Quero ver vários de nós publicando nos melhores jornais científicos do mundo. Quero ver vários de nós desenvolvendo patentes. Quero ver, finalmente, pela primeira vez um prêmio Nobel de um de nós. E quando isso acontecer, eu quero ouvir no fundo. Tinha que ser brasileira. Muito obrigada. Eu fico até assim, já fico pensando depois. Toda vez que eu vejo esse vídeo. Gente, tinha que ser brasileiro. Para coisa boa. Faz a gente pensar, né? Eu deixo aí para cada um de vocês. Eu acho que o desafio quando ela fala eu desafio todos vocês a pensarem. Eu sempre pego isso para mim e falo eu me desafio também. E desafio todo mundo que está aqui a pensar que tinha que ser brasileiro para as coisas boas. Bom, o conceito de empreendedor é aquele perfil de pessoa que identifica oportunidades, inova, consegue criar uma empresa, negócio, tira uma ideia do papel, tem que ser otimista, tem que ter propósito e tem que ter um sonho. Aquele que eu falei. Primeiro ponto. O empresário, ele cuida da administração da empresa. Ele cuida do dia a dia. Ele tem argumentos concretos, toma decisões conforme o que analisou. Por que isso aqui é importante saber? Que às vezes, muitas vezes, aliás, o empreendedor tira a empresa do papel, ele não é empresário. E a empresa não vai para frente. Porque startup, muito bacana, inovação, mas startup é só um nome legal de empresa. Ele tem que ter a administração do negócio no dia a dia. E, às vezes, o empresário não é empreendedor. Então, ele não consegue inovar. Que são aqueles vários negócios que a gente vê que vai caindo, não acompanha as tendências, porque o empresário não é empreendedor. A gente, sabendo disso, a gente pode desenvolver na gente mesmo os dois perfis. Ok? Possível. Ou você vai ter um parceiro, um sócio, que tem um perfil diferente do seu. Então, na verdade, tem que achar o meio termo. Mas isso aqui é uma definição. Definição a gente acha no Google. A gente vai lá na internet, acha conceitos, definições e tal, tal, tal. Então, por isso que hoje eu vou falar um pouco da minha história como empreendedora, como eu empreendo, com propósito social. Esse é um meme meu mesmo. Mas é porque essa foto foi tirada num evento que eu fui. E nesse dia, eu saí desse evento e cheguei em casa e criei a X-TEC. Eu já estava com a ideia. Eu vi uma pessoa falando que ela trabalhava por propósito. A palestrante estava falando com brilho no olho. Eu estava trabalhando em uma outra startup que eu estava indo trabalhar todos os dias, muito assim, sem ânimo. E eu falei, gente, não é isso que eu quero fazer. Eu quero fazer o que ela está fazendo. Eu quero acreditar no que eu estou fazendo. Eu quero acreditar no resultado. E é por isso que a pergunta para mim mesma foi como eu posso inovar. Como cada um da gente pode inovar. Então, segundo ponto. Coragem, atitude, aprender com os erros. Eu gosto muito dessa frase que é o passarinho quando aprende a voar, ele sabe mais de coragem do que de voo. Por quê? Porque hoje eu falo que eu sei mais de coragem do que de tecnologia. Eu brinco que eu já fui analfabeta quatro vezes. Quando eu estava na universidade, eu tinha um sonho de fazer pós-graduação no exterior. Então, eu me planejei, eu guardei todo o dinheiro que eu ganhei de estágio para eu poder realizar esse sonho. só que, naquele momento, eu não sabia, primeiro, qual que era o que eu queria estudar, qual que era o meu propósito. Eu não sabia isso ainda. Eu não sabia nenhuma língua estrangeira. Eu falei, gente, eu vou ficar esperando. Eu não tinha tempo mais. Eu tinha terminado a faculdade, eu tinha feito um outro curso, segunda opção de curso. Aí eu falei, poxa, eu tenho que ir de qualquer jeito. Aí eu tomei a atitude. Aí eu fui para Barcelona. Aí eu ia fazer pós-graduação lá. Eu não sabia falar espanhol. Aí eu fui aprendendo. Aí eu resolvi, ah, não é isso que eu quero. Aí eu fui para Londres. Eu não sabia falar inglês. Aí aprendi lá. Aí fui para Bolonha porque eu achei o mestrado que eu queria fazer. E eu fiz o mestrado em desenvolvimento sustentável na Universidade de Bolonha. Mas eu cheguei lá também para não saber falar italiano. Gente, tudo isso foi cinco anos, tá? E eu fui para lá em Companhague sem falar de Damarquês. Mas aí esse eu não aprendi não porque eu não ia usar, né? Meu HD, eu gastar meu HD para esse não. E aí eu falo que hoje eu estou na tecnologia sem saber programar. Bom, coragem e atitude a gente tem que ter. Eu tive medo? sempre a gente tem aquele frio, aquele frio, tipo, ai, eu não sei se eu estou preparada. Gente, vai do jeito que dá. Eu não estou preparada, agora eu já estou. E quando eu decidi criar a Xtech, eu não sabia por onde começar. Então, eu tive que aprender no caminho. Eu comecei a ir todos os lugares que tinha falando sobre tecnologia. Eu precisava pesquisar como que a gente vai abrir um negócio, como que a gente vai empreender sem entender do que a gente está falando, sem entender o que está acontecendo no mercado. A minha dor era todos os lugares que eu ia, só tinha a maioria, 90% de homens. Então, eu precisava de entender o que estava acontecendo. Então, eu fui pesquisar, eu fiz entrevistas e eu fui em todos os eventos buscar todas as mulheres que estavam em tecnologia e conversar com cada uma. E aí, a gente fica naquele medo, né? Ai, vou fazer pesquisa, como é que eu vou abordar as pessoas que eu não conheço? Gente, abordando. Tem que vestir a cara de pau e ir lá. não tem outra forma. Não tem outra forma. As coisas não vão cair no nosso colo. Então, eu fui conhecer cada pessoa. Vamos lá, não sei o quê. Eu estou tendo uma ideia assim, tendo que conversar a pessoa. Olha, quero criar uma comunidade, um projeto, da gente criar uma rede de apoio e tal. E aí, a gente conseguiu fazer. Propósito. A minha irmã ficou grávida nesse meio tempo. E aí, eu falei, gente, é menina, na hora. Aí, meu cunhado, não, é menina. Eu falei, não, é menina. Aí, eu falei, poxa, a Manuela. Meu grande propósito hoje é criar um mundo melhor para a Manuela. Terceiro ponto. A gente tem que ser líder da gente mesmo. Ter opinião própria, confiar na sua inspiração, confiar no seu... na sua ideia, no seu feeling, naquilo que você pescou ali. Você está aqui... Gente, inovar é conectar. Saímos do mundo que era... o importante é ser especializado nas áreas, né? A pessoa fazia faculdade, pós-graduação, sei lá, mestrado, tudo a mesma coisa. Sou especialista em... Para você inovar, você tem que ligar pontos diferentes. Então, você está aqui na Campus Party, você vai em todos os palcos, ouve, ouçam coisas diferentes, vão buscar conhecimentos de coisas que vocês não acham que vai servir, mas vai servir lá na frente. Não sei se vocês viram aquele discurso do Steve Jobs, o último que ele fez. Chegaram a assistir? Ele fala que ele fez um... Ele estava... Ele não sabia o que ele ia fazer da vida. Aí, ele fez um curso de caligrafia. E aí, esse curso de caligrafia que ele usou depois para criar todas as fontes, porque ele que começou com essa história de criar fontes diferentes na Apple. E aí, até brincam assim, ah, se não fosse o meu curso de caligrafia, a gente estava escrevendo na mesma fonte até hoje. Então, o curso de caligrafia que ele fez foi e serviu para a gente ter as fontes que a gente tem hoje no computador. Bom, qual que é o maior desafio para a gente exercer a liderança? A gente ser líder da gente mesmo. O empreendedor tem que ser líder de si mesmo. O empreendedor é... Ninguém vai falar para ele que horas que ele tem que começar, que horas que ele tem que terminar, o que ele tem que fazer. Ele tem que ser líder de si mesmo. E isso é um aprendizado, gente, porque a gente desde pequeno estuda nas escolas onde os professores falam o que a gente tem que fazer, dia de prova, tem que ganhar nota boa, não, tem que desconstruir isso quando a gente é adulto. Para a gente ser empreendedor, não vai ter ninguém falando, não vai ter o chefe falar, sete horas está aqui, tem que trabalhar, tem que entregar tal dia. e ter opinião, né? Quando eu fui criar a GSTEC, não sabia o que ela ia ser ainda. A gente começa sem saber as coisas. Onde que vai terminar? Mesmo startup, quando a gente tem uma ideia, já sabe até o modelo de negócio, eu vou fazer isso, vou vender assim. A gente erra, a gente tem que começar de novo, e a gente tem que fazer de novo. Chama pivotar. Então, o que a GSTEC não é? Ela não é rosa. Por quê? Porque a gente é obrigada a usar rosa desde criança. Eu vou comprar coisa para a Manu, está lá, tudo rosa. Então, vocês entendem que é uma imposição? E rosa é delicadeza, inocência, romantismo, no estudo das cores, né? Então, eu venho da publicidade. A gente já vai começando. Por que que mulher é rosa e o homem é azul? Gente, comecem a questionar as coisas. Pensamento crítico, o tempo todo. Moda, beleza. Eu fui num grupo de investimento, me chamou para conversar, queria investir em startups da XTEC, que estavam na comunidade. Aí, a primeira pergunta que eles fizeram, vocês têm muita coisa de mulher, solução, moda, beleza? Aí, eu falei, não, a gente tem solução para idosos, para segurança, para violência. A gente... O estereótipo, vamos sair dos estereótipos. Esse é o estereótipo, né? Das mulheres, estereótipo do brasileiro, dos homens, né? Vale para todo mundo. Vítima, a gente não é vítima. Nós somos produto de uma construção cultural. desde 1985, quando os computadores pessoais foram criados, eles foram posicionados como coisas para meninos, né? Então, quem não lembra aí que o computador ficava no quarto do irmão, o videogame é para menino, e mimimi, porque a gente não... não fica falando sobre isso. A gente está falando sobre negócios, sobre como se capacitar, como empreender, como ser competente naquilo que a gente faz. Então, a gente começou uma campanha, né? A gente não reconhece... As pessoas não podem mudar aquilo que elas não reconhecem, que existe. E a gente fala sobre o teto de vidro. Quem aqui sabe a história do teto de vidro? Sabe? Sabe a... Então, o teto de vidro. Então, iria lá na década de 80, as mulheres entram nas empresas, né? Entravam nas empresas e não conseguiam atingir cargos de liderança. Então, elas não conseguiam subir na carreira. Isso por quê? Tem um teto de vidro, uma barreira invisível que não deixava as mulheres subir. E aí, evoluiu para a teoria do labirinto, que é, hoje, as mulheres conseguem chegar em casa de liderança, mas por uma... Um caminho muito mais longo, muito mais tortuoso. Então, eu comecei a falar das portas de vidro. Tem uma história muito engraçada disso, porque quando eu fiz a primeira palestra sobre isso, foi ano passado, que são as barreiras invisíveis que afastam as mulheres da tecnologia e afastam culturalmente em vários estágios das nossas vidas. E uma pessoa chegou para mim e falou assim, mas, de onde que é essa teoria? Eu falei assim, não. Eu criei a teoria dos meus próprios... do meu estudo, é a minha opinião, é o que eu vejo como barreira. E aí, eu falei assim, nossa, que coragem e tal de você falar de uma teoria sua. Eu falei assim, é, é a teoria, não é minha, eu não criei do nada. Eu conversei com mais de 100 mulheres, eu tenho dados, eu tenho pesquisa. Então, vocês estão entendendo ele, o empreendedorismo? Eu... Você tem que ter coragem, tem que ter coragem de fazer, de arriscar, de errar, de começar de novo. E quem vai quebrar essas portas, né? Então, vou falar um pouco aqui e serve para o comportamento empreendedor em geral. Na sociedade, a gente sempre vai ouvir dos nossos pais, do nosso meio, onde a gente vive, é, vou empreender. Ah, mas isso dá dinheiro. Nossa, não é melhor fazer concurso? Gente, até hoje, a gente ouve isso. Para a mulher, que quer trabalhar nas áreas exatas, engenharia, ciência, tecnologia, engenharia, matemática. Isso é coisa de mulher? E os namoradinhos, né, gente? Sempre namoradinhos. Porque as mulheres são cobradas, né? A mulher que... Hollywood fez o favor para a gente de colocar a mulher... A mulher que é bem-sucedida é aquela que está em um relacionamento feliz. Então, beleza. Comecei a falar das portas de vidro. Universidade. 92% do mercado de ciências da computação é formado por homens. A história que eu contei para vocês, os computadores pessoais. Exatamente em 1985, cai, começa a cair o número de mulheres estudantes nos cursos de ciências da computação. Aí você chega lá na universidade, o professor pergunta, isso é depoimento real. Você ainda está aqui? Você passou de período? Nossa, você já devia saber disso. Se ela tem uma dúvida? Ou se ela não virar o brother da galera e se adaptar ao ambiente, gostar das piadas, ela é excluída. E sempre a pergunta dos namoradinhos de novo. A gente sente o peixe fora d'água? Sim. Aí a gente chega no mercado. A gente não tem representatividade nos eventos. A gente não tem feedback assertivo. Ambiente de trabalho tem piadas. A gente não é convidado para o happy hour. Quando vai, leva cantada. Então, gente, isso aqui é tudo fruto de uma pesquisa. Para eu estar aqui hoje falando com vocês, eu sempre falo assim, não é a minha voz que está aqui, é a voz de todas as mulheres com quem eu conversei. E tem a questão do filho, né? E os namoradinhos de novo, né? Bom, quando a gente tem a startup, a gente entrega valor, a gente executa. Gente, não adianta ter ideia. Quantas pessoas que têm ideia que não tirou do papel? Deixa eu saber. Ideia. E de negócios baseados em tecnologia. Sim, aplicativos, site, marketplace. Porque tem um bloqueio muito grande das pessoas em pensarem em soluções com base tecnológica também. Que é falar assim, nossa, mas eu não sei nada de tecnologia. Nossa, eu não sei programar. Gente, a tecnologia é uma ferramenta. É a forma como você vai entregar o serviço. Para isso, você pode contratar alguém. Agora, a idealização, a execução, a empresa, né? É você que vai fazer ela funcionar. Ela vai ser baseada, ela tem uma base tecnológica, mas a execução é toda do empreendedor. Então, entrega valor. Aí, vai para o mercado de investimentos. Tem uma pesquisa na Suécia que semelhantes investem em semelhantes. Então, apenas 4,2% dos fundos de venture capital são aplicados em startups de mulheres. A gente encontra mais uma barreira, mais uma porta de vidro. E aí, lá no Vale do Silício, agora, eles estão, as mulheres estão contratando homens brancos para representá-las. Então, seria um CEO fake, né? que eles denominaram tipo My Personal White Guy. Então, isso num ambiente que... um ecossistema que é considerado o mais inovador do mundo. E a gente ama tecnologia. Bom, aí, de onde vem esse propósito? Por que eu empreendo na X-Tech? Tem esse dado do Foro Econômico Mundial que a gente vai levar... as mulheres vão levar 95 anos para equiparar as constituições econômicas com os homens. Gente, 95 anos. Mas, o que é mais interessante desse dado? Porque esse é um dado futuro. Então, é um dado que a gente pode mudar. Então, a pergunta é o que você está fazendo para mudar isso? E aí, a pergunta muda. A gente não quer um Brasil mais inovador? O que você está fazendo para o Brasil ser mais inovador? O que você está fazendo para mudar a realidade do Brasil? Essa é uma porta que eu gosto sempre de falar no final porque é a primeira porta dos brinquedos. Então, é igual eu falei. Quando a gente procura lá coisas para meninas, é tudo rosa, né? Brinquedos para as meninas ainda é isso. Então, é vassoura, vassourinha, tem berço, boneca, maquiagem. E a gente quer que as meninas venham e se empoderem como? Como que a gente vai encorajar nossas meninas dando esse tipo de brinquedo para elas? Então, esse é um compromisso nosso, como adultos. Nós somos responsáveis pelo que as nossas meninas vão ser no futuro. E... É isso, gente. Existem os brinquedos STEM. São os brinquedos que são baseados, né? É... Em... Vou mostrar aqui. São brinquedos que estimulam ciência, tecnologia, engenharia, matemática. Estimulam habilidades nesses campos e a gente pode ter uma casinha. Então, isso aqui é uma casinha. Não deixa de ser uma casinha. Mas está estimulando outras habilidades nas meninas. Bom, quarto ponto. A gente fazer o melhor com o que a gente tem hoje. Não ficar esperando. Se eu tivesse ficado esperando, ah, eu vou... Sei lá. Vou pra... Vou entrar... Vou fazer a X-Tech só na hora que eu souber programar. Então, não tinha o X-Tech até hoje. Então, o que você tem hoje que você pode começar? Feito. Melhor que perfeito. Perfeito não existe. Então, já parte que é melhor. Melhor feito do que perfeito. e seguir em frente mesmo com as dificuldades. Nesse exato momento, eu gosto muito de falar isso. Existem pessoas menos qualificadas que você fazendo as coisas que vocês queriam fazer simplesmente porque elas decidiram fazer, porque elas decidiram acreditar, porque elas deram o primeiro passo. Eu nunca penso que aquela pessoa falou, nossa, eu... Ah, eu nunca vou chegar naquele lugar. não sei. Nossa, eu não tenho capacidade para isso. Eu posso estudar? Nossa, eu não sei. A pessoa que sabe também um dia não sabia. Então, tem que tirar da nossa... O empreendedor, ele não pode falar eu não posso, eu não consigo. Isso aí tem que riscar. Então, o nosso próprio comportamento. Como eu posso fazer um Brasil mais inovador. É tudo sobre nós mesmos. Sair das zonas de conforto. Gente, eu falo que as zonas de conforto é ótima. Tem série para a gente colocar, né, em dia. É muito bom. Netflix. Sair com os amigos. Eu falo assim, depois desses dois anos de projeto. Claro que tem... Tudo tem um preço. Eu não vejo a minha família com a mesma frequência. Eu não vejo meus amigos com a mesma frequência que eu via antes. Mas eu estou feliz porque eu sei que eu estou num caminho que faz meu olho brilhar. Então, o empreendedor, ele tem que saber que ele vai ter que abrir mão de muita coisa para fazer o negócio dele dar certo. Primeira coisa, vai ter que... Tem preço. Tudo tem preço. Nada vem de graça. E a gente buscar evoluir. Então, amanhã tem que ser melhor do que eu sou hoje. Pronto. Desse jeito, passo a passo, se eu der um passo por dia, eu dei 365 passos por ano. Então, ao invés de buscar a perfeição, buscar a evolução. E saber que o erro é um caminho também. Quando a gente erra indo para cá, a gente sabe que esse não é o caminho. Então, a gente já deu um outro passo. Que é um passo de procurar um novo caminho. Eu falo assim, tem dois anos que eu faço coisa que eu não sei todos os dias. E coisas que acontecem, às vezes, que eu não estava esperando. E aí eu falo, nossa, aconteceu isso. Nossa, mas eu não estou preparada para enfrentar isso. Mas aí eu levo dez minutos, eu falo, não, eu vou fazer. Eu estou preparada. Eu estou preparada para fazer do jeito que eu acho que posso. Pronto. E eu vou fazer o melhor que eu posso com o que eu tenho. Pronto. E aí você vai lá e faz. Então, não tem momento perfeito. Eu falei, se estivesse esperando esse momento, eu não estava aqui hoje. Eu não estava aqui conversando com vocês hoje. Eu não tinha vivido tudo isso que eu vivi em dois anos. Eu falo que eu sou uma ciranda antes da X-Tech e ciranda depois da X-Tech. Porque a partir do momento que eu achei meu propósito, eu falo, às vezes, eu não quero fazer uma coisa. Não gosto. Tem gente que gosta. Ah, eu gosto de negociar. Eu gosto de fazer parceria. Eu gosto de escrever projeto. Eu gosto de fazer relatório. Tem muita coisa que eu não gosto de fazer, mas eu tenho que fazer. E se engajar. Gente, vocês estão na Campus Party. Olha o tanto de gente bacana que tem aqui dentro. Vocês se imaginam que muita gente vai chegar aqui, ver uma palestra, e vai embora sem conhecer ninguém. Vocês não vão conhecer quem está do seu lado. Empreendedor, tem que conversar. Tem que conversar com todo mundo. Porque é tudo sobre pessoas, no final. No final, você vai fazer, você vai criar uma solução, você vai criar um negócio que resolve problemas de pessoas. Então, eu queria saber aqui, de vocês aqui, quem conheceu uma pessoa nova hoje? ótimo. Quase metade. Quem não conheceu ainda, gente, pensa nisso que eu estou falando. Às vezes, a pessoa do seu lado vai te falar uma coisa, que você vai ligar com outra coisa, ou ele pode ser um futuro parceiro. O empreendedor tem que sair da zona de conforto dele. É, Ah, eu sou tímida. Não. A gente tem que engajar. Então, os pilares da X-Tech é inspirar, através de motivar, motivação, a gente faz eventos, coloca a mulher no lugar de fala, para dar visibilidade para as mulheres. Engajamento, criando uma rede forte, e capacitação, através de conteúdo. A representatividade é muito importante. Eu falo, por que que as meninas hoje se imaginam blogueiras e youtubers? Por que tem mulher lá? Aí eu brinco, se o Mark Zuckerberg fosse Márcia, Márcia Zuckerberg, uma mulher lá, criadora do Facebook, eu tenho certeza que muitas mulheres iam se ver ali, e iam se sentir motivadas, a estarem trabalhando com a tecnologia. E autoaceleração. Eu acho que uma pessoa pode acelerar a outra, e você pode acelerar a si mesmo. A gente é Reforti, então, a gente é um movimento mundial da ONU, que chama os homens para a discussão do feminismo. Gente, as mulheres são mais de 50% da população do Brasil. Você vai criar um negócio, você tem que entender sobre o mercado, o mercado geral. Você vai vender para homens e para as mulheres. Muitos eventos de feminismo, de futurismo, a gente está conversando sobre uma nova feminilidade e uma nova masculinidade. Quem for criar negócios, quem está com ideia, você tem que entender sobre o que está acontecendo na sociedade, da desconstrução. A desconstrução que está acontecendo sobre feminilidade e masculinidade. Então, o que eu estou falando aqui é para todo mundo. as empresas mais inovadoras vão ser as empresas que têm mais diversidade. E uma empresa para ter diversidade, ela tem que saber ser inclusiva. E para você incluir, você tem que ter empatia. Então, você tem que conhecer o mercado. e nós somos infantaria, nós somos a primeira geração, assim, quem aí não é, não nasceu com a internet, sabe que nós somos a primeira geração a criar negócios com base tecnológica, sendo que a gente não estudou, a gente na escola não tinha não tinha pesquisar no Google, internet de escada, quem está aí, quem são os CEOs hoje, média, mais ou menos, de 40 anos, é o pessoal, eles não nasceram na era digital. Fazer conexões, ter mentores, visualizar onde você quer chegar, visualizar quais são as características dessa pessoa, tenta conversar com essa pessoa, as pessoas são mais acessíveis do que vocês imaginam. Compartilhem, tenha sempre parcerias, a mesma até, assim, eu falo muito sobre, às vezes, não é todo dia que a gente levanta animada, né, gente? Às vezes, estou lá trabalhando duas horas da manhã, aí eu entro lá online, tem outra doida, eu falo, tem outra doida online, trabalhando também, eu falo, nossa, hoje aqui está difícil, viu? Ela, nossa, aqui está difícil também. Ah, a gente já ficou mais feliz. Bom, tem duas pessoas, tem alguém para compartilhar, vamos compartilhar. E a ajuda entre empreendedores, realmente, é um dos maiores trunfos, porque não é fácil. Bom, aqui algumas das parcerias que a gente fez, a gente tem que buscar parceria, a gente tem que estar conectado no mercado, a gente se conectou com outras comunidades, a gente participou de eventos como comunidade mesmo, parceria com uma artista de Belo Horizonte, ela fez o slogan da X-TEC, e é o que a gente usa hoje, tudo parceria, a gente foi convidado para estar apresentando a teoria das portas de vidas lá na filia, que é a conferência, a maior conferência feminista do Reino Unido, vai ser em Manchester, em outubro, e ir aprendendo o caminho, gente. O primeiro passo, acho que é o mais difícil, tem gente que fala muito sim, que é muito difícil, é mais difícil ser de zero a um do que de um a um milhão, porque de zero a um você tem que fazer uma força muito grande para você tirar do papel, e aí depois você começa a escalar, mas é difícil manter também. Então, alguns dos eventos que a gente criou, igual eu falei, aprendendo no caminho, o X-Tech Day, a gente faz um dia inteiro de imersão, o Circuito de Diversidade, a gente fala sobre diversidade e inclusão, as empresas hoje de Vale do Cirice, elas estão criando departamentos de diversidade e inclusão, o Startup Week, de que a gente sempre apoia, o X-Tech Week, a gente fez uma semana inteira de evento em Belo Horizonte, com temas diferentes, Fintech, Legaltech, educação, marketing, mentoria, pitch, e isso assim, tudo testando. Você acha que, ah, tudo deu certo? Não, tem coisas que deu errado, mas no próximo eu já vou corrigir. Então, assim, tirar a ideia do papel, ter coragem de fazer e realizar, é a execução. A gente lançou também o Manifesto de Mulheres na Tecnologia, ele está no X-Tech.org, para as pessoas se manifestarem, para o nosso discurso ganhar escala, para as pessoas construírem junto. E o Like A Girl é uma campanha da Always, que faz a gente pensar muita coisa sobre a nossa construção, como foi a nossa construção cultural. Quando fazer igual uma mulher virou um insulto? Quantas vezes a gente já ouviu, ai, nossa, você está fazendo igual mulherzinha, nossa, você está fazendo igual mulher, mas como se fosse fraqueza, como se fosse insulto, insultando outra pessoa. Ou então, você falar para uma mulher, falar, nossa, essa aí é boa mesmo de serviço, ela é igual homem. Gente, eu já ouvi isso. Quem já ouviu isso? Está elogiando de homem. E não é isso, né? Obrigada. Porque eu quero trabalhar, pivotar, empreender tudo igual uma mulher, igual a gente, que é isso que a gente tem orgulho de ser. A gente fez uma campanha ontem de março também, não quero presentes, eu quero respeito. Isso tudo faz parte da conscientização que a gente está fazendo. E o último ponto, eu vou falar sobre títulos. A gente tem que ter persistência, a gente vai encontrar, não, a gente vai encontrar sim e tem que ter a sua verdade. Eu formei na universidade lá de Bolonha, a universidade mais antiga do mundo ocidental. Gente, isso aqui não vale de nada se eu não fizer nada com isso. Entendeu? Isso aqui não vale de nada se eu não me cumprimento realmente com o desenvolvimento sustentável, se eu não me cumprimento realmente deixar um legado. Isso é um papel que eu vou colocar na minha parede. Porque a gente é o que a gente espalha, não é o que a gente junta. Então, de todas as experiências que eu tive, que eu gostaria de que muitas pessoas tivessem, eu vou compartilhar com vocês. Em 21 meses, a gente teve 90 horas de conteúdo, mais de 100 mil pessoas impactadas. E eu comecei a falar das portas de vidro. Várias pessoas falaram para mim, você vai começar a falar disso, não sei o quê. Eu falei, vou, eu acredito isso, eu pesquisei isso. e isso me levou em vários lugares que eu nem podia imaginar. E aí, aqueles não, que eu não ouvi, se transformaram em sim. Então, através de palestra que eu fiz no Devifest, eu fui convidada para o Google Community Summit, que é o evento nacional de comunidades do Google em São Paulo. E isso me levou para o TEDx, para falar das portas de vidro. Então, eu fui convidada para ir para o Google I.O., que é a conferência mundial do Google. Então, eu estive lá agora, em maio, convidada a palestrar sob as portas de vidro. E no evento mundial de comunidades do Google. Então, são experiências que eu não podia nem imaginar. São sims que eu tive que não estavam no meu plano. Gente, em janeiro desse ano, eu fiz o planejamento todo da X-Tech e essas coisas começaram a acontecer. Então, eu falo assim, se aconteceu comigo, pode acontecer com qualquer um que está aqui. É a gente ter verdade, trabalhar muito, trabalhar muito. Mas, mais importante que trabalhar muito é trabalhar com inteligência. E, esse encontro mudou a minha vida. Assim, eu falo que sou uma pessoa antes e uma pessoa depois que eu conheci a doutora Ivone. ela é uma médica. Gente, médica, ela é uma mulher negra, médica, cirurgiã das Forças Aéreas Americanas, astronauta da NASA. Aí, eu falei, gente, como assim essa mulher está na minha frente? E, através dela, eu já estava indo para o Google I.O. Eu fui convidada para adestrar no mesmo evento que ela ia palestrar lá em São Francisco. Falei também das portas de vidro e ela hoje é minha mentora. Eu falo assim, eu fico emocionada de falar disso porque eu nunca ia esperar essa coisa acontecer na minha vida. Então, é a gente acreditar na gente mesmo, acreditar no nosso, no que a gente quer mudar no mundo e acreditar que as coisas boas vão acontecer. e foi uma experiência maravilhosa. Eu falo assim, das coisas que a Ivone falou, ela falou, quando eu pensar que alguma coisa é impossível, é impossible, você tem que pensar, I am possible. Eu estava lá e aí, a gente estava conversando, eu falei assim, nossa, isso aí está um pouco difícil. Aí ela, difícil. ela falou assim, olha, ela está na pré-seleção dos astronautas que vão na primeira missão para Marte, e aí ela falou assim, difícil é Marte. Aí eu olhei para ela assim, aí, eu tinha que viajar lá, e aí ela falou assim, não, aí eu vou lá e depois eu vou, aí eu falei assim, olha, não, mas é muito longe. Aí ela falou assim, não, longe é Marte. Gente, isso mudou para mim? Assim, eu peguei para mim, toda hora que eu acho uma coisa difícil, eu falo, não, difícil é Marte. Aí eu falo, aí não, eu sei o que é longe, não, longe é Marte. Então, são coisas que as pessoas falam que marcam muita gente, e ela teve uma vida muito difícil, né, ela como a mulher negra, na vida militar e tal, então, eu falo que essas duas minhas inspirações hoje, que é a Ivone, que é a minha mentora, e a Manuela, gente. que hoje tem quatro meses. A outra pessoa que me inspirou muito, que é a Mariam Gem, a Mariam Gem, ela é uma mulher que mudou a história da tecnologia na África, ela que levou o Google para a África, ela é idealizadora e fundadora do movimento I Am The Code, ela tem o compromisso de ensinar um milhão de meninas e mulheres a programarem no mundo até 2030. E o que que a Mariam Gomes falou para mim, que me marcou, que eu queria compartilhar com vocês? Primeiro a gente arruma a nossa casa, depois a gente vai arrumar a casa das pessoas. Então, o que que ela quis dizer com isso? Primeiro, olhe para si, porque você não pode dar o que você não tem. Isso é uma desconstrução e uma construção diária. Hoje aqui, igual eu falei, a gente é o que a gente espalha, eu estou espalhando para vocês o que eu tenho. E eu tenho certeza que cada um de vocês tem alguma coisa para espalhar para a gente, para todo mundo que está aqui. Então, se a gente tem que ser melhor se a gente quer melhorar o mundo, a gente tem que ser melhor se a gente quer melhorar o Brasil. E esse foi um encontro recente que a Malala veio no Brasil. Eu tive uma das perguntas, foram quatro perguntas escolhidas, e eu perguntei para a Malala, a gente como ativista, a gente vive com a ideia de um mundo utópico, um mundo utópico onde as condições econômicas das mulheres vão ser iguais dos homens. No caso dela, que todas as meninas e mulheres tenham escolaridade, todas as crianças nas escolas. E eu perguntei para ela, de onde você tira energia todos os dias para você continuar? E aí ela falou assim, pense nas pessoas que não têm nem a condição que você tem. Então, quando eu penso nas meninas que estão na Nigéria, que enfrentam perigos para ir estudar, elas podem ser sequestradas, traficadas, igual ela foi, ela não, a Marieme foi traficada. Então, eu penso, se ela não desistiu, eu também não vou desistir. Então, pensem nas pessoas que ontem acharam falar uma coisa muito legal sobre como as condições da África são às vezes precárias e como eles têm um sorriso no rosto. Então, se eles têm um sorriso no rosto, por que a gente não pode ter? Se aquela pessoa que tem muito menos condição que a gente não desistiu, por que a gente vai desistir? Então, é isso. Eu acho que o recado é como a gente vai mudar o país. Primeiro, gente, mudando a gente mesmo. Como a gente vai transformar? Eu estou falando isso porque é tão difícil a gente transformar, mudar alguma coisa na gente mesmo. É tão difícil eu... Vamos colocar um exemplo. Eu não gosto de escrever relatório. É tão difícil eu escrever relatório, tipo assim, eu sentar e falar assim, não, agora eu vou gostar. Agora eu vou sentar. É um trabalho que a gente tem que fazer, diário, de fazer coisas às vezes que a gente não gosta, melhorar em coisas. O exemplo mais usado sempre é fazer exercício físico. A gente não consegue... Gente, como que a gente quer mudar o Brasil se a gente não consegue mudar a gente mesmo? Então, é o que a Mariane falou. Por que as pessoas têm que limpar a própria casa para querer limpar a casa do outro? E aí, só para encerrar mesmo, como a gente pode inovar e como a gente vai mudar o Brasil. E eu acho que é com o empreendedorismo social. É a gente buscando fazer negócios, criar negócios lucrativos que buscam soluções para os problemas que a gente tem, os problemas que a sociedade tem. E o desejo para todo mundo aqui é brilho nos olhos, porque é isso que faz a gente continuar todos os dias. a gente queria deixar alguma coisa melhor, um mundo melhor, nem que seja um pouquinho. Eu acho que se a gente deixar um pouquinho, a gente já fez muito. E sempre eu falo, se a gente muda o mundo de uma pessoa, a gente muda o mundo de... muda o mundo todo. E aí, vamos junto. É tudo sobre pessoas. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Obrigado.